É, pessoal, e dando sequência a nossa série de reportagens sobre os seis anos do nosso SBTinterior.com, hoje você acompanha alguns dos principais assuntos que bombaram no portal e deixaram o Brasil inteiro de olho aqui no nosso interior paulista. Assuntos que foram sucesso de audiência, mas que marcaram a nossa história. Vamos acompanhar. Até pouco tempo atrás, era primordial consultar os jornais e coberturas televisivas para ficar informado. Para isso, você precisava parar, seja para ficar lendo ou ficar parado em frente à TV. Mas não para esta geração. A geração do milênio, formada por jovens entre 18 e 34 anos. Esta geração parece estar mudando completamente a maneira de consumir notícias. Os jovens estão dedicando energia para encontrar notícias de graça e de confiança. Uma energia que chega a todo vapor, até de forma sustentável, de patinete. Matheus, no auge dos seus 22 anos, quando chega para trabalhar, a primeira coisa que ele faz é pegar o mouse e conectar o computador para ter acesso a um cardápio de informações disponíveis. Ligar o computador, já começar a acessar os sites que eu frequento, todo dia eu tenho que acessar, né? Rede social, por conta do trabalho também, né? E-mail, já começo essa rotina. Mas veja que coisa! Os jovens não querem apenas ter acesso à informação, eles querem o diferencial. Por isso, buscar no lugar certo faz toda a diferença. O portal do SBT interior, eu acho interessante porque ele carrega um nome nacional muito forte, né? Do SBT, e ele reflete o que a gente passa aqui na nossa região, né? Porque às vezes você acessar um portal nacional, você não vai ter o nível de informação da região. Então ele consegue equilibrar bem essas duas. Ela traz bastante notícia nacional e também do que é da nossa realidade, do nosso interior aqui. Da tela do computador ou do celular do Matheus, o acesso é rápido, leve e de confiança. A informação é absorvida na hora. É uma conexão que se forma em duas pontas. Ao chegar ao internauta, mas começa por quem também trabalha na cobertura dessas notícias. O comportamento do consumidor de notícias, ele vai se ajustando conforme a demanda. Quando a gente tem um período de notícias muito intensas, um período de notícias que repercutem, não só regionalmente como nacionalmente, com certeza o consumo delas também aumenta. É meio que proporcional. Então tem um assunto que está super em alta, a pessoa quer saber o que está acontecendo, a atualização daquele assunto, quais são as novidades daquela história. Então elas tendem a procurar mais informações sobre aquele tema. O nosso portal, conforme a audiência vai aumentando, conforme o número de pessoas que estão online simultaneamente, a gente vai sentindo também essa necessidade. Em seis anos de existência, o portal do SBT Interior.com foi referência para os internautas na cobertura de acontecimentos que marcaram a região. Muita gente não esquece do que aconteceu quando a empresa de transporte de valores Protege, em Aracatuba, foi alvo de um mega assalto. O caso atraiu as atenções do país para a região. A busca por notícias sobre a ação dos bandidos e sobre as investigações fizeram com que muitos moradores, não apenas da cidade, clicassem nas notícias do portal para saber tudo o que estava acontecendo. Entre as reportagens mais procuradas pelos internautas que acompanham SBT Interior.com estão as policiais e a gama de interesse se direciona tanto para as notícias inesperadas, como um assalto, quanto para operações programadas, como a transferência de líderes do PCC, que estavam em presídios da região oeste, para as penitenciárias federais em 2019. Entre eles, Marcos Herbas Camacho, o Marcola, principal líder da facção criminosa. As equipes do SBT Interior acompanharam de perto todos os passos da operação. Uma janela de cobertura de informação tão próxima que marcou o ano de 2020, em mais uma ação do novo cangaço. Bandidos fortemente armados explodiram duas agências bancárias. A cidade ficou sitiada e moradores foram usados como escudos humanos. Um refém morreu baleado. Uma tragédia que, mais uma vez, fez com que a população demandasse uma busca incessante ao portal pelas informações. A manchete naquela madrugada foi compartilhada milhões de vezes, como a noite de terror em Arasatuba. É legal quando você está no WhatsApp e você vê, por exemplo, uma notícia do SBT Interior.com sendo espalhada em grupos, por exemplo. Aquilo ali já é um reconhecimento de que o nosso conteúdo está indo longe, de que o nosso trabalho está sendo valorizado. Então, isso acontece com certa frequência. Acho que a gente tem muito o que caminhar ainda, mas a gente já está num nível legal de estrutura, com bons acessos, bons números por mês. Então, estamos indo no caminho, está dando tudo certo. Coberturas como essas reforçam a importância do portal SBT Interior como uma fonte de informação confiável e que podem colaborar que essas notícias não se repitam. Desde o seu início, mas hoje, na sua total complexidade, ele é um portal completo. Ele é um portal que te oferece notícias. Você não precisa entrar nos grandes portais nacionais para se informar das principais notícias que estão acontecendo, tanto no Brasil, como no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nas principais cidades aqui do entorno, como no mundo. Então, no SBT Interior.com você encontra tudo isso. Então, ele é um portal completo nesse sentido e isso sempre foi o nosso entendimento do que ele deveria ser. Esse é o novo jeito de consumir notícias. E de volta àquela geração de jovens exigentes e irracionais que acompanha regularmente uma gama de tópicos, Uma mistura de notícias, consideradas sérias, as hard news, é a rapidez com que elas chegam, que serve como tópicos de conversas no dia a dia. E quem ganha mais destaque é quem acessa a notícia da fonte mais segura. Aí, a pessoa meio que se torna o princeso da notícia real. É isso, pessoal. Amanhã, no terceiro episódio, terceiro e último episódio da série sobre o nosso portal de notícias, eu conto para você o que esperar do nosso portal para o futuro, quais as tecnologias devem ser empregadas e o que os especialistas falam de como deve caminhar o consumo da notícia nos próximos tempos.